Ok beleza pessoal aqui quem tá falando é o Max seja bem-vindos ao canal de Miliano estamos de volta aqui com mais um videozinho de Oxys Home mano joguinho bem interessante de sobrevivência tá se você gosta deixa o seu like aí no canal aí também se inscreve para não perder os próximos vídeos que poderá sair aqui tá bom olha estou aqui com o Blade olha o meu cachorrão aqui mano consegui fazer o cachorro tá brincando aqui da hora né velho bom já 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 evolui bastante aqui no jogo tá bom fiz o cachorrinho aí para gente tá cuidando dele bom para caçar com ele ele espanta muito os bichos cara ele fica correndo muito atrás correndo 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 cansa cansa até ele cansar né porque ele tem uma barrinha aqui de energia e de comida eu deixei esses peixes aqui mas ele não parece que não gostou muito tá uns dias aqueles peixes ali mas a fome dele não abaixa não foi vou deixar os peixes ali você não gosta de peixe você não gosta de peixinho bom olha lá embaixo lá a minha casa vou mostrar para vocês como que evoluiu a minha casa cara tá certo bom consegui também é minha primeira plantação aqui é planta e pimenta bom é demora e demora as pimentinhas em 17 horas velho para ficar pronto nossa não vai ficar aí é parece que cada semente ela ela ajuda você a revigorar alguma coisa parece que a semente ela ajuda a gente a ganhar energia né bom aqui você tem opção também de você clicar nele e aqui tá me siga se fala anda por aí pode pode andar livre por aí ele vai lá e eu já sumiu a falar vai fazer o rolê zinho dele olha aí olha às vezes ele buga em alguns lugares mas daqui a pouco ele sai daí bom vou mostrar para vocês a minha casa o meu carro afundou mais no carro tá lá e no fundo no fundo cara não tem como tirar ele mais daqui perdi o meu carro é bom vou mostrar para vocês olha o tamanho da minha casa já deu bastante trabalho tá para fazer falta alguma algumas coisas aqui ainda falta colocar o restante dos corrimão 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 é corrimão é pressupido de passado falei corrimões mas é corrimão na verdade vou voltar aí vou continuar com a minha fogueirinha aqui um tour pela minha pela minha casa quase completa falta algumas janelas faltam algumas coisas ainda fiz uma sacada da barra da é bom vamos entrar aqui a cadeia do cachorro vai ficar fica aqui tá bom deixei o forninho aqui eu vou fazer o outro para fazer os os tijolos né vou ter que colocar para fazer alguma coisa aqui vai ficou pronto o tijolinho aqui eu tô fazendo tijolo para para fazer o outro forno aqui aqui tem bastante madeira deixa eu ver se tem madeira aqui suficiente não já deixei um estoque de madeira aqui é para ficar facilitado né para não ter que ficar indo lá pegar madeira e tal bom vamos entrar aqui agora na nossa sala de ferramentas né e armas cara bom aqui eu tô tô deixando as picaretas né olha tem umas balas aqui cara pegar essas balas é baixo que é porque não cabe lá certo e aqui embaixo eu tô deixando é os machados né tem tem a vara de pesca ali ainda ali também aqui fiz essa bancada aqui para a gente tá é recuperando as ferramentas tá é mas é eu acho que eu não compensa eu fiz mais porque tem que ter mesmo no jogo mas acho que não compensa não as ferramentas pessoal eu uso mais a de a de madeira e de pedra mesmo é ela é um pouquinho um pouquinho menos é um pouquinho mais é menos rápida né mas é ela funciona da mesma forma porque o ferro aqui é muito difícil de de conseguir então para você tá fazendo as a passa por você tá recuperando você precisa de ferro e para você também tá fazendo as outras coisas realmente precisa de ferro então eu tô usando o ferro para as outras coisas aqui eu liberei já é as armas para fazer as armas tá ele é desbloqueio aqui ó quer ver ó você vem aqui nas armas quando não tiver bloqueado você tem que desbloquear com a moeda que o jogo proporciona aqui para você tá aqui ó por exemplo isso aqui ó se eu quiser destravar essa mp5 eu tenho que é pagar o com xp ali de o dinheiro do jogo ali certo olha mano tem bala pronta aqui cara eu acho que eu acho que eu vou caçar hoje em vou caçar hoje em vou caçar bom aqui eu deixei alguns armários temos essas colocar essas bala aqui 8 olha 19 já vou deixar aqui porque a gente vai caçar hoje aí ó vou pegar até aqui a nossa arma para conseguir o arminha aqui mas ela é bem vamos dizer assim ela não é muito efetiva tá nos disparo você tem que dar uns cinco tiros aí para tá matando o servo aí é bom aqui eu vou deixar eu fiz essa pistolinha aqui também tá mas ela parece que atira feijão cara é bem bem fraca você é doido tá vamos deixar aqui bom aqui é aquela bancada eu acho que eu já tinha no vídeo passado né de estar fazendo as ferramentas a mochila tô tô atrás de fazer umas mochila uma mochila nova aí eu tô com a primeira mochilinha ainda do jogo cara bom para você tá fazendo um cachorrinho aqui só você fazer essa casa não não deixa eu ver aqui aqui ó cadê meu aqui ó você faz essa casinha aqui você quiser ter dois três cachorros só você fazendo fazendo é bastante casa e os canil bom aqui era a cozinha lembra que era cozinha eu peguei fiz aqui uma sala de estoque para mim porque porque lá em cima já tá pronto cara então aqui eu já deixei algumas coisas estocadas é para ficar para tá ficando mais fácil mais fácil aqui para gente tô separando tô organizando ainda tá tá aos pouquinhos a gente vai organizando vai deixando bem bonitinho aqui sobre alguns materiais de construção enfim bom aqui tem uma geladeira tem esses armarinho aqui que eu tô guardando algumas coisas tá deixei uma porta fiz uma porta de vidro aqui ó ela é automática você chegar perto e pronto e ela já abre aqui eu vou fazer tipo de um um quiosquinho uma cabaninha aqui mas isso aí vai demorar um pouquinho para fazer tá é bom vamos subir lá em cima lá consegui o elevador cara consegui fazer o elevador bora que eu tô eu tô focando mesmo na construção da casa tá pegando porque eu gosto de tá construindo aí aqui ó fiz o elevador para você tá fazendo elevador basta ter 200 ferros fundidos tá não é o bruto é o fundido só vem aqui ó ó subiu estamos aqui no segundo andar da nossa casa aí ó eu tô focando bastante na construção da casa aqui é tô aqui com elevador zinho bom tem outra geladeira aqui ó fiz uma geladeirinha fiz não ganhei outra geladeira aqui eu deixo minhas alimentações eu tentei subir aquelas outras coisas que tá lá embaixo pelo elevador mas bugou não sobe a geladeira subiu os outros não subiram aqui agora também nós temos o fogão que eu fiz com alguns materiais aí eu na hora na hora aí é um fogão elétrico mas ele é um fogão elétrico e precisa de energia para estar funcionando aí tá mas eu coloquei mais mesmo por enfeite aqui pra tá tá deixando legal aqui ó falta uma janelinha aqui outra aqui aos poucos que a gente vai evoluindo no jogo falta as portas de as portas aqui que eu vou deixar eu não sei se eu deixo assim eu coloco as portas eu não sei como eu vou fazer aí olha a visão daqui arrumei eu arrumei o pilha ali coloquei umas escadinhas é bem bacana vou fazer um negócio legal aqui bom foto que eu mostrar aqui ó aqui dessa parte aqui eu vou fazer o banheiro tá a planta eu acertei na planta da casa aqui vai ficar legal que vou fazer o banheirinho vou colocar um lavatório vou colocar aqui ficou um pouco bugado aqui o negócio ali do poço né subir um pouco para cima não tem importância não e aqui eu fiz o meu quarto tá só tem a cama por enquanto mas aos pouquinhos vai fazer nos os móveis aí trabalhar bastante bom agora vou fazer o negócio que eu sempre faço ó bora fechar aqui ó não vou deixar aberto não caso vai entrar mosquito aí bom temos estamos aqui na varanda fiz a varanda completa aqui nessa parte aqui ficou bugado por causa da árvore não consegui completar ali em cima e nem aqui mas isso é detalhe é detalhe bom cadê aqui ó vamos fazer um mergulho ó nossa mano que da hora aí dá para pular lá de casa vem aí ó eu aprendi a ficar a nadar na superfície aqui você tem que deixar um pouquinho reto até deixar ele subir aqui ó vai nadando pode nadar até umas horas cara da hora né mano tá ficando legal minha construção aqui é bom agora vamos lá vamos lá caçar um pouco vem ou vou deixar para o próximo vou deixar para o próximo vídeo vai deixar para o próximo vídeo o meu carro tá aqui ó ó não tem como mais pedir lá e daqui é infelizmente é isso aí que que deu ó certo mano ó ó eu tô curtindo bastante de jogo ó ó nadar de costa aqui minha casa tá ficando da hora muito louca de aos pouquinhos eu vou mostrando as atualizações aqui da casa tá vou fazer uns vídeos aí pegando alguns recursos é que eu tô focando bastante na casa aqui na construção quando eu terminar minha casa eu vou tá focando um pouco mais e tá invadindo lá as os outros lugares e tem tem os lugares de zumbi mas para mim tá conseguindo é para mim tá conseguindo matar os zumbis tá invadindo lá por exemplo o aquele aquele banca lá na primeira ilha eu preciso fazer esta arma aqui ó que é essa daqui ó essa é muito boa só que eu preciso de 110 materiais dessa desse pretinho dessa desse bloco preto aqui que é um metal bem difícil de conseguir essas madeiras vermelhas ou quase e esse vidro também tá um pouco difícil mas a gente vai conseguir vai chegar lá portanto que a gente já já fez aqui na casa velho tá legal velho beleza não vou ficando por aqui eu ia caçar mas eu não vou não se não o vídeo vai ficar muito grande só para mostrar atualização aqui da minha casa que ficou bem bacana já estou com cachorro no próximo vídeo a gente vai sair para caçar aí com o cachorro vou levar o cachorro mas tomara que ele não me atrapalhe né para tá pegando os servos aí porque tenho poucas balas essas balas aqui elas são não são muito eficaz né essa arma que eu tenho aqui beleza pessoal o vídeo foi esse para mostrar minha casa aí bacana legal vou fazer alguns vídeos trabalhando pegando madeira pegando os minérios prendi algumas rotas para pegar os minérios aí né é vou voltar mostrando aqui para vocês os minérios aqui ó tem essa parte aqui do mapa o minério você consegue nessa parte aqui ó nessa parte dessa redondeza aqui ó você anda por aqui você vem com no mínimo 200 200 minério de metálico na mochila cara no mínimo 200 minério metálico você consegue aqui nessa faixa é tem outros locais também para a gente está conseguindo os minérios é que ver um lugar bom de minério minério é aqui ó é aqui ó um lugar bom de minério também opa deixa eu desenhar aqui esse lugarzinho aqui também é muito bom para tá ganhando os minérios aí tá bom é e outra eu consegui é fazer com que a gente venha spawnar por exemplo estamos aqui na a gente tá aqui na na nossa casa se a gente tiver muito longe de casa a gente aperta na engrenagem lá em cima e aqui ó aqui tem uma barra escrito reaparecimento e eu nem sabia disso quando você aperta o reaparecimento você vai lá direto para casa aparece bem aqui na base bem de frente com a base então eu fiz uma escolha certa de tá deixando aí a nossa base neste local beleza mano então é isso eu vou ficando por aqui se inscreve no canal se você quer ver os próximos vídeos de oceanos home aqui se inscreve no canal deixa o seu like comenta aí embaixo que você quer que eu faça aqui no jogo tá certo esse vídeo foi mais para mostrar a minha casa cara tá aqui eu vou tá parando de trabalhar porque um pouquinho na casa e tá focando um pouco mais nos minérios nós nas caçadas aí tá certo então é isso falou valeu até a próxima fui tamo junto bola mais um mergulho é na nossa eu deixei o eu pulei lá de cima e deixei o elevador lá em cima também que a gente pode chamar ele aqui ó eu vou dar mais um mergulho aqui vem a andar mais um mergulho eu acho que eu acho que eu vou dar mais uma boa ideia de fazer isso aqui e falou galera fui o ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí